O Jonatas respondeu aí, o Wilson falou pro Jonatas lá do Mastermind Verifique empresa que resolve o problema do limite de gasto, tá? O Facebook sempre tá mudando, o Wilson que tá por dentro lá Então tenta verificar sua empresa aí com... Aí, mano, MEI é muito complexo, mas tem como, o ideal mesmo é um CNPJ Aí que é os Paranauê O Wilson faz umas tretas aí que ele consegue verificar uns bagulho aí Depois eu vou marcar uma live com ele pra ele contar os segredos Porque ele faz... Beleza, na verdade, eu, tipo, nesse mês É porque eu não consegui anunciar nos 10 primeiros dias, né? Porque eu tava com a escola, que a mamãe ela não é muito... É, no interior aí não entende muito Aí eu sei que, eu, tipo, nesse mês eu faturei 30k E eu estou só no CPF Acho que da loja toda já deu em 60 E tô puro CPF, será que é perigoso? Ah, mano, eu já vi gente rodar 2 milhões no CPF Oxi Eu vou esperar até dar pau Não, não espera dar pau não, filho, tá doido? Mas assim, cara, quando você tiver uns 10 mil de lucro, 7 mil de lucro Você vai gastar... Ah, já tive, já É, se você já teve, mas você já gastou o dinheiro todo ou você tá... Não, oxi Minha educação financeira aqui tá alta, meu amigo, não gasta nada Aí, mano, tu não ajuda... Não compra nada, não ajuda ninguém, só... Isso aí, pô Só lanche, só lanche Só lanche que vai o dinheiro, tá? Ai, food... Não, que é isso Mas aqui... Mas, ó... Pô, então você já teve um lucro legal, já começa a fazer, cara Porque com o CNPJ você consegue verificar a empresa Que aí você abre um ramo de escala absurdo É... Você também tá a parte legal Mas assim, é... É, nunca é bom só negar, fazer o negócio errado, né? É sempre bom a Polícia Federal vai atrás Mas assim, nunca... Nunca é bom Se você já tem dinheiro, já teve lucro suficiente pra ficar bom Olha, eu vou te falar a real mesmo, tá? Quando eu comecei, tava com mais de 20 mil de dívida Você acha que eu juntei 20 mil reais e paguei minha dívida? O que você acha que eu fiz? Jamais Jamais Eu deixei minha dívida lá de 20 mil E fui escalando torado, filho Fui escalando torado A dívida eu fui pagar Depois minha esposa falou Rafael, você tem dinheiro pra pagar Por que você não paga? Eu falei, mo, é porque 20 mil eu consigo lançar 30 produtos, fazer X reais Eu falei, não, a conta não fecha Ela falou, não, você vai pagar essa sua dívida agora Aí eu fui lá e paguei Só porque ela me infernizou Aí tem coisas que a gente faz pra deixar a mulher feliz Mas, cara, junta um dinheirinho bom aí Uns 10, 15 mil reais E tenta já abrir um CNPJzinho É bom, é bom Eu tava pensando em abrir por causa da conta simples Ou da conta simples não, da PPMax E conta simples Porque, rapaz, só de cartão recusado Eu acho que eu já devo ter perdido uns 3 de lucro É, então 3 é baixo, viu? Porque lá você consegue fazer muito mais coisa Então, assim Junta um dinheirinho Se você já tiver Você vai gastar uns 1.500 reais aí Dependendo de onde você for abrir Lá na minha bio tem a Contase Eu não consigo te falar os valores exatos De quanto que eles vão te cobrar Mas é uma contabilidade totalmente virtual E aí você tá lá na minha bio aqui no Instagram Você vai lá na minha bio E vai lá É um dropshippers Então eles entendem toda a parte fiscal Você vai tributar sua... Você vai fazer faturamento Menos custo de produto E menos marketing Então, assim Você só vai pagar quase no lucro real O que você tiver o imposto Que é maravilhoso, tá? Então, assim Você vai aqui na minha bio Faz ali através do meu link Que tem um monte de desconto Tem uns cupons lá também É... Que aí é só perguntar pra eles Ah, eu sou aluno do Rafa Vim do Rafa Da live do Rafa Que eles já vão te direcionar tudo certinho E dar o suporte, tá? Mas no mais Já faz isso, cara Já faz toda essa estrutura aí E... E aí... E aí...